Eu acho que tem uma disputa aí pela posição que são, vai treinando o garoto para ser lateral. Pelo Atlético Júnior e pela seleção colombiana que já há algum tempo abdicou de jogar na capital Bogotá para jogar aí em Barranquilha. É um estádio que fica ali de frente para o mar. A cidade fica de frente para o mar do Caribe. É uma cidade de 10 jogadores da seleção brasileira vão passando. Criançada feliz da vida ali. Zuf, porque a amarelinha hoje é da seleção colombiana. No banco tem a informação aí também dos jogadores ali. É o Néstor. Lourenço. Na esquerda, lindo toque. Emerson Royal chegou no fundo. Cruzamento. Segunda trave para fora. No mergulho de fim. Tenta de novo com o Martinelli. Lindo toque. Vini invadiu a grande área. Martinelli! Gol do Brasil! Gabriel Martinelli com apenas 3 minutos de jogo. Abre o placar para a seleção brasileira. Era um 2 minutos de oito anos. É o Carrascal. Tentativa ali do Luiz Dias. Foi pro chão. O árbitro marcando a falta na chegada ali do Marquinhos. É posse de bola pra Colômbia. Falei para a zaga colombiana. Este é o Carrascal. O árbitro vai marcar falta ali na chegada do André. O árbitro marcando a bola para o Castanho. Arriscou de longe tranquilidade para o goleiro Alisson. Acompanha. Conseguiu dominar. Rolou pra trás. Carrascal! Alisson vai lá nos peda pra fora. Escão. A bola cruzada. Subiu ali despostando o Borrê. Saiu o goleiro. Foi pro chão. Aplora a falta. A chegada do Grandalhão Sanchez ali pra cima do goleiro brasileiro. Falta de ataque da seleção. Pro Luiz Dias. Ele não dominou a bola. O Renan Lodich vai pegar a falta ali do Dias. O jogador de 26 anos. O David Machado. Cruzamento na hora. Desvio de cabeça tranquilo ali pro Alisson. Não tá tranquilo o Diniz não mesmo com a vitória. Ficou pedindo o palco e o Luiz matou. O Luiz Rodrigues. O André bola aqui na ponta. Luiz Dias chegou no fundo. Bateu cruzado. Alisson de novo. Lançamento. O Vini Júnior vai pra velocidade do Sam. Opa! Sente o seu guato. É maravilhoso, hein? É, é pomaralho isso aí. Tá aí, ó. Tá na mão. O Munhoz no cruzamento. A bola passa. Bebe, ela ajeitou. E as pega mal na bola. Mas foi talvez o melhor momento da Colômbia. Numa peça ofensiva. Trocas de passas. Inversão de lado da jogada. E enfiada pro João Pedro na grande área. Ele conseguiu pra ser cruzada. Bola passa na frente do gol. Trouxe pro pé direito. Tocou no Rodrigo. Limpou. Vem a batida. Bola passa. Raspando a trava esquerda. Que há um desvio ali no meio do caminho. Esse campeio pra seleção brasileira. Nesta finalização. Pegar o pará. Vem a cobrança do Rafi Emerson. Royal. Tentou o passo em direção ao João Pedro. Olha o passo. Beleza. Fica. Cicada lá pelo lado direito. Trouxe por dentro. Vem a batida. Corta em centro. Chegou lá do outro lado. Agora Ramos Rodrigues. Acabou errando algo. Mandou pra fora. Aí o Gabriel Martinelli. Cercado ali. Foi desarmado. Abrigou. Ganhou. Foi pro chão. É falta em cima dele. Brasil mais com posse de bola. O Lodi acabou se atrapalhando. Sai pra dar combate ali o Marquinhos. Consegue cutucar a bola em direção à linha lateral. Mas de novo. Pôr a bola no Ramos. Tentou invadir a grandeada. A bola escapuliu. Ele ganhou. Foi pro chão. Gizão olhou e falou. Siga. Siga lá pelota. A aplicação do Brasil ficou. Carrascal ao Munho. Castanho vai tentar de longe. Tranquilo a defesa do gol. Humildo. Diga. Os jogadores da Colômbia ficaram ali no meio do campo. Mas o Fernando Diniz aproveitou esse atendimento pra fazer um mini tempo todo. Agora a perna direita vem a batida. Bola passa à esquerda. E ele foi consciente, né? Ele tentou buscar o cantinho baixo lá do Alisson. Torcedor atrás do gol. O Goiáu tá bem aberto aqui na direita. Ele preferiu por dentro no João P. Munho chegando, ganhando. Cruzamento pra grande área. Dias cabeceou, mas ela fica pro lado esquerdo. Martinelli vai invadir a grande área. Trouxe por dentro. Faz o corte, Sánchez. Derrotando a Colômbia. O Vírio e o Júnior tá sentindo. Ele tá manjando. Já com a bolsinha de gelo ali na perna. O brasileiro é um jogador de meio campo. Bota um atacante a mais. O que subiu aqui é do 17. Desse atacante de Azeras Filha pela lista que tem aqui, meu. Esse que escorregou, levantou e perdeu a bola. Veio ali o Munhoz. O outro vai dar falta do João Pedro. O lindo lance foi desarmado. Voltou. Guimarães abatiu. Embora a primeira boa chegada da seleção brasileira. Neste segundo tempo, você tá revendo. Perna esquerda com o Dias. Vem cruzamento na grande área. O desvia. A bola vai pra fora. Vai pra fora. Só raspou a cabeça o Morrer na bola. Não precisa encabecear. É forte, firmeza. Batequinha. O Royal lá pela direita. Deu o bote. A Luka Rascal. O bote mais uma vez com falta. O Londres é sem fraca. Tirou o Brasil. Recupera. Rafinha, perna esquerda. Vem a batida. A bola vai pra fora. Um foguete do Rafinha de perna esquerda. Rafinha fica reclamando esse canteio ali. Parece que o Rápido só deu o tiro de merda. Vem a Carrascal. Sai batida direto. E tentou surpreender, mandando uma bola cruzada. Mas o Alisson atento fez a defesa. O goleiro brasileiro. Tava bem colocado aí. Tinisterra pode até bater. Preferiu cruzar. A bola vai passando, Luiz Dias. Essa que parecia mais fácil que todas as outras que ele passou no meio da perna. Marcação. Encarou, driblou. Foi pra dentro da grande era. Caiu, foi pro chão. Luizão olhou e falou. E gala pelota. Apenas tiro de neta pra seleção do Leira. E aí o Rodrigo tenta dominar. Vai pressionado. Agora sim, Luiz. Marca falta na chegada do Casta. Tentando costurar ali na direita. Grande. Bola, Rafinha batida na trave. A grande jogada. Mais uma jogada do Rodrigo ali pelo lado direito. A finalização do Rafinha. Fio lá na ponta esquerda. Encarou a marcação. Tá ativa. Aceu direto pro gol. A bola vai fora. De sempre ele. Luiz Dias mais uma vez. E de novo na arrancada de contra-ataque pelo lado. Estou tirando a marcação. Tocou por dentro. Olha só, Bra Dias. Pega, Alisson. Defesaça do goleiro brasileiro. De repente eram três contra três. Quase, quase a Colômbia faz. Por essa abertura lá na ponta. Borja vai pro cruzamento na área. Sobrou na zaga. Batida. Gol! Da Colômbia! Na marca, 29 minutos de jogo. Empata com... Tinha que ser ele, né? Luiz Dias. Numa confusão ali na pequena área. A bola ficou pederecando. E a Colômbia... Não é tão bom. Voltou no Ramos Rodrigues. Lançamento na área. O desvio! Gol! Da Colômbia! De novo! Luiz Dias! Na marca dos 33 minutos de jogo! Você está lá! A polômbia é uma rainha! É, a da vez. É! É, gente? É, gente! É... É Ü... É... É a gente em... É uma hora já! Tchau, tchau.